Nós estamos no final deste ano letivo e a menos de dois meses do início do próximo ano letivo, agosto é o mês ideal para intervir nas ruas em torno das escolas para as tornar mais seguras, mais confortáveis, mais fáceis de usar, mais agradáveis. Há um ano, aqui perguntámos o que é que iria ser feito em agosto de 2023, mas as escolas começaram o atual ano letivo ainda com as suas ruas sem intervenções, portanto foi mais um ano letivo desperdiçado. Esta é uma medida que foi aprovada em Câmara Municipal e que faz toda a diferença na forma como as crianças vão para a escola, como vivem a cidade e que faz toda a diferença também na mobilidade da cidade. E portanto a minha pergunta hoje é o que vai ser feito neste mês de agosto e quantas escolas vão voltar ao ativo em setembro com as suas ruas já mais seguras e mais confortáveis.